Vamos votar, é importante votar, sabe? Eu considero que seria importante votar também. Sabe, mas fala isso, você tem um público extraordinário, conventa as pessoas a ir votar, sabe? É importante, não precisa dizer, vai dar o Lula, não precisa dizer, não vou exigir tanto de você assim, sabe? Mas de qualquer forma, você até parece comigo. Caralho, eu já ouvi tantas vezes, cara. Mas obrigado, Lula, obrigado por vir. Oi, deixa eu te contar. Todo mundo que vê aí, obrigado. Deixa eu te contar, foi um prazer te conhecer. Deixa eu ver tudo, Joclin, bota o Joclin aí, deixa eu ver. Isso aqui é quando eu quero parecer intelectual. Caralho.